Gente, começando mais um vídeo de Forza Motorsport 4, apresentado por mim, Alice Funha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, nós temos aqui turnê asiática classe S, vitrine de produção da Ford, temos turnê asiática classe R3. Eu vou fazer turnê asiática classe S. Não, eu quero trocar de carro. Turnê asiática classe S. Vamos ver aqui, tem esse aqui de 10 de velocidade. 8.9. 9.1, brother, de aceleração. 10, 7.8. É classe S. Vamos com esse carro aqui. Iniciar a corrida, brother. Série do campeonato. Corrida 7 de 24. Turnê americana classe S. A série ciclista está agora na Ásia e é aberta. Carro. Maclaren F1 da Maclaren. Da Maclaren. Né, Claren, eu acho. Circuito completo, nome da pista é Twin Ring Montage. Em Montage, Japão. Meio da tarde, 20 graus. Iniciar a corrida. 1.2, para pintar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você quer recuperar, se você quiser recuperar. Vamos lá. Vamos lá Estou com o carro com a aceleração 10, vamos para o ponto 1 Eu gostaria que o máximo 10 é isso Acelera o setinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro 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 Se inscreva no canal 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 Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter, siga no Twitter, siga no Twitter e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí